A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês dois precisam aprender a ser bons irmãos, porque um dia um vai precisar do outro. Eu duvido. Vejam só meu traje de esquimó. Fiquei um tempão me preparando para a Semana Polar dos Sorventes Justos para lançar os novos sabores. Calota Polar, Neve do Ártico, Neve Dupla do Ártico, Avalanche Chocolate, Cães do Alasca, Flocos de Neve, Aurora Boreal, que é uma variação do nosso arco-íris.